E aí galera do meu canal tudo bem com vocês, eu tô aqui agora comendo manga aqui ó, bom demais ó não existe uma coisa melhor do que comer manga debaixo do pé, pensa numa manga gostosa, isso aqui você só encontra no Piauí até a casca é doce, sendo que nas grandes cidades você para comer manga você tem que pagar, aqui nós comemos de graça bolo demais, minha manga é demais, eu vou devorá-las tudo em já já bolo demais, minha manga, debaixo do pé, é igual o Willis fala no vídeo dele, manga com leite não tá mal porque aqui é manga com leite ó, manga com leite, não não não, e as vacas ficam aqui debaixo do manga, muito bom hummm, a minha manga lá fora tem que comprar, a manga custa dois, esse rai todo, que é gigante, olha que delícia hummm, está doida tem manga que eu posso comer na cidade grande, eu tinha que pagar, aqui eu ia gastar uns 30, 50 quantos de manga aqui eu comi e fui tudo de graça, só com o buchei, mais tarde ali, só Deus sabe o tamanho olha o tamanho dessa manga aqui, a manga chamada manga triquadragêmea a manga era para ser só a manga aqui, mas ela nasceu um vidão para cá, para cá, para cá essa manga grande, essa aqui eu vou levar para comer em casa, quando chegar aqui, não acabar não então ficamos por aqui, se você quiser me desafiar a comer 50 mangas, pode vir, e com mais mangas está aqui, pode vir, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal Giovanni Rodrigues TV Amor, gostaria de mandar um salve aqui para o meu cinegrafista Spotify com oBS說, e aí está, olha, é isso aí, então valeu!ff7 tchau tchau! ai! me ajuda em levantar aqui! Sim, 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 sim.